Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da Família Nerd Cervezas Artesanais e hoje a gente vai fazer uma adaptação no nome, a Família Nerd e Cidras Artesanais. É isso mesmo pessoal, final do ano chegando aí, eu acho que vale a pena demais pensar e bolar uma receita de uma cidra, porque é fácil, fermentação, você já está acostumado a fazer sua própria cerveja, eu acho que é muito interessante, já fiz alguns experimentos, a galera gostou demais, fica um produto de muita qualidade e hoje nós vamos, vou passar aqui uma receita de uma cidra que eu já faço, tá? Nós não estou mirando aí para a gente começar a nossa fermentação com uns 4 litros de cidra, 4 litros de mosto, que vai virar uma cidra depois, beleza? Algumas considerações aqui que eu utilizar, você pode fazer a cidra só com suco de maçã, está mostrando a marca aqui, mas é o que eu achei mais em conta, acho um suco de maçã que não tenha conservante, sem adição de outros açúcares, enfim, acho um suco de maçã que você ache legal e da sua qualidade, um suco de qualidade que atenda a você, beleza? Aqui para a receita eu vou estar utilizando 3 litros de um suco de maçã que eu consegui comprar com o preço melhor, já fiz com eles, nunca tive problema, aqui na vasilha tem 1 litro e 250 ml de água filtrada, tá bom? Vou utilizar 200 gramas de açúcar mascavo e 5 gramas de lúpulo, estou utilizando o Target com 8 de ácido alfa. Em resumo, que agora é o que nós vamos fazer. O suco eu já vou virar direto no fermentador, o balde fermentador já está sanitizando ali, deixando de molho no iodofor, vou virar 3 litros. Só que eu vou preparar aqui uma quantidade de água, esse 1 litro 250, vou colocar açúcar mascavo e vou colocar o lúpulo e deixar ferver. Ferver eu vou deixar tampado ali, deixando ele esfriar um pouco e a levedura que eu vou utilizar vai ser a que vai, que eu tenho a lama dela guardada. Então o interessante disso aqui, que além de contribuir com açúcar e aumentar o volume da nossa sidra, a gente vai aumentar a temperatura também para começar a fermentação já muito bem. Entendido? Então esse é o panorama dos ingredientes, eu vou só jogar o açúcar mascavo e o lúpulo e na hora que começar a esquentar a água eu jogo o lúpulo. Beleza? Eu quero fazer uma sidra que venha um pouco lúpulada. Não estou calculando nada, estou jogando uma quantidade de lúpulo aqui, estava no finalzinho o lúpulo Target aqui. Vou jogar 5 gramas para ver o que vai acontecer e vamos ter uma bebida fermentada. Lembrando um vinho, um vinho de maçã, né? Um pouco lúpulada. Beleza? Essa é a intenção dessa receita e daqui a pouco eu volto com uma nova etapa do vídeo aí. Pessoal, açúcar mascavo misturado. Iniciou a fervura. Vou baixar aqui para não fazer bagunça. Aliás, está bem no limite da vasilha, nem vou fazer isso. Vou desligar o fogo, então já ia fazer bagunça. Vamos aqui adicionar agora o lúpulo. O camelo embaçou aí, está vendo? Coloquei um termômetro aqui para poder acompanhar a temperatura. Agora vamos deixar o lúpulo aí misturar um pouquinho. Está próximo dos 100 graus, né? Vamos deixar um tempo aqui para o lúpulo passar uma margou. Beleza? Só para poder registrar essa etapa, agora eu vou voltar adicionando lá no balde. O que eu vou fazer agora? Esperar esfriar, coar esse lúpulo. Qualquer coisa eu vou dar uma fervida nele de novo. Porque eu vou ter que utilizar outra panela ou outro recipiente. Depois eu volto lá na adição, no balde. Fermentador junto com o suco de maçã. Até a próxima etapa. Terminamos todos os processos lá. Agora eu vou começar a virar. O balde sanitizado. Sanitizei o termômetro também. Vou virar agora o suco de maçã. A caixinha também é o Sanitizei. Deixei o termômetro posicionado também para a gente poder ver quanto vai ficar a temperatura para poder inocular a levedura. Tô com a Kivike aqui já, um potinho reaproveitado. Esperando. Olha o cheirinho de suco de maçã bem gostoso. Tchau. 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 Virar mais uma parte aqui agora. O segundo litro que foi. Agora vamos para o terceiro. Pessoal, eu queria aproveitar e comentar o seguinte. Eu fiz com açúcar mascavo. Se você quiser fazer só com suco de maçã, pode. Se quiser fazer uma solução de água com açúcar também só para poder aumentar, também é legal. Só que nesse caso você coloca uma espessaria, alguma coisa. Você pode colocar, por exemplo, um pouco de cravo para fazer tipo um chá mais doce. E assim contribuir também para o resultado da sida. Aí foram três litros de... Foram os três litros de suco de maçã. Agora eu vou colocar. Olha como que essa sida vai ficar diferente. Ela vai ficar com esse potencial de ficar mais escuro. Uma sida de maçã com açúcar mascavo. Se você achou que ficou muito escuro, o que pode ser feito é usar menos açúcar mascavo ou usar mais água. Tá bom? Aí tem essa opção também. Pelo termômetro aqui está indicando a temperatura menor que 40. Vou esperar um tempo. Se for isso aqui mesmo, já vou jogar que vai. O que vai facilitar a fermentação. Beleza? Aí só para concluir o vídeo. Deu 1,44 de densidade. Essa aqui ficou a cor da sida. Vai ficar. Talvez aclarei um pouco aí durante a fermentação. Mas só para ficar documentada. Tá bom? Aí pessoal. Densidade da nossa sida. 1,5. Quase 1,4 aqui. A cor dela. Fermentada só em temperatura ambiente. Qual daqui vai? Né? O baldinho está aqui. Eu acredito que já está bem perto dela terminar. Agora eu vou colocar ela para fazer em temperatura mais baixa. Para ela poder ficar mais cristalina. Mas aqui já dá para poder engarrafar. E ter uma cerveja. Uma cerveja não. Desculpa. Uma bebida legal aí para o final do ano. Tá vendo? Eu vou tentar achar aquelas garrafas de champanhe. Algumas eu vou fazer em garrafas long neck mesmo. Até porque não vai dar muita bebida, né? Vai ficar aproximadamente aí um... Perto de uns 3,5 litros. Beleza? Só para poder ajudar no registro aí da sida. Beleza? Daqui a pouco eu volto com a nova etapa dela. E aí pessoal. Vamos dar continuidade ao resultado da nossa sida. Já se passaram bastante... Já se passou bastante tempo. E... Eu já experimentei também. Achei que foi muito interessante. Quero compartilhar com vocês o resultado. Peguei um copo mais de vinho, né? De... Alguma coisa... Digamos assim, uma bebida mais frisante. Que eu acredito que vai... Casa mais com a situação da sida, né? Queria... Esse tipo de vídeo que eu fiz já da produção e da... Degustação. Ele pra mim... Pro canal é mais difícil porque... A cerveja você considera que demora uns 30 dias pra ficar pronto, né? Fora aquele tempo de refermentar só na garrafa. Eu não consigo conciliar isso muito bem. Então eu tô sempre fazendo um vídeo de produção e depois degustação. É... Esse aqui... Esse é ideal. Já mostra o processo todo. Mas esse processo foi muito mais rápido. Eu utilizo a Equivike, né? Vocês viram aí no vídeo. E nós vamos pra degustação. E... Eu acredito que seja uma opção muito interessante pra você que quer dar uma variada e não fazer só cerveja. É bem legal. Vale muito a pena. É mais fácil, mais prático. Porque você já compra o suco de maçã pronto. Se você quiser se aventurar fazendo suco também, a seu critério. Use uma levedura tipo a Equivike ou use aquelas leveduras pra vinho mesmo. E tem um ótimo resultado. Beleza? Cheguei a garrafa. A gente vai ver. Essa eu coloquei Prime. Lembrando que a bebida não precisa. Você pode beber ela como se fosse um vinho mesmo. Essa aqui deve dar um pouco de carbonatação. E vai deixar a cerveja com aquele... Como uma bebida frisante, né? Vamos ver como ficou a carbonatação. Beleza. Carbonatado. Tentar posicionar o copo aqui da melhor maneira pra gente poder ver. Ó. Lindo. A bebida fica muito bonita, ó. Leve carbonatação. Vai acabar rápido, né? Característica do suco da maçã, ó. Uma cor linda. Aqui de longe dá pra perceber aquele aroma que lembra maçã. Ah, cheiro tipicamente no acida, né? No fermentar de maçã. A combinação, né? De açúcar mascavo, aquele pouco de água e tal. Traz essa cor. Fica um pouco mais escuro. Se você fizer só com o suco de maçã, você vai conseguir uma cor mais clara. Mas muito, muito fácil também de se fazer. E no caso, você tem que escolher a melhor maneira. Esse aqui é bom que você consegue adicionar, fazer mais um pouco de bebida. E com isso, você consegue ter mais, ser mais sidra no final. E passar uma característica que vai acabar ficando única pra bebida, né? Vamos lá pra degustação. Aroma de sidra mesmo, né? Não, gente, bebida gostosa. Tá bem refrescante. Essa aqui tá gelada, né? No ponto, igual gela cervejas, perto dos 3 graus. Hum, pros dias quentes que vão vir do verão, tão ótimo. Interessante que a quantidade de lúpulo que eu coloquei, talvez numa próxima edição, eu coloque mais. Porque tá, o amargo assim, quase não se percebe. E talvez tenha sido um ponto interessante pra bebida, porque ele acabou só equilibrando. Mas, ó, que bebida gostosa. Nó, pessoal. Eu recomendo. A aventura em si. Fazendo uma sidra, outras bebidas. Nós, como cervejeiros caseiros, nós temos essa, meio que é uma responsabilidade de não deixar a cerveja artesanal, a cultura da cerveja, cair na monotonia. Você faz uma outra bebida, um hidromel, pesquisa, estude, surpreenda seus parentes, surpreenda-se. É uma recomendação. E pra encerrar o vídeo, esse aqui provavelmente vai ser o primeiro vídeo de 2021. Desejo a todos um ótimo ano. Que 2020 seja marcado apenas como um ano de aprendizado. Sei que muita gente passou por coisas difíceis nesse ano. Mas que Deus conceda uma graça de um ótimo ano esse novo ano. Tá bom? 2021 super iluminado. Cheio de bebidas ótimas pra todos. Com muita saúde, paz. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Ótimas cervejas. E valeu. E aproveita pra se inscrever no canal se não é inscrito. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E aproveita pra se inscrever no canal.